Bem, mostrar um pouquinho aqui da nova praça, aqui da rua do Cajueiro, já está praticamente finalizada né, apenas detalhes aqui, já tem plantação de piso intertravado, aqui as recomendações né, para quem vai usar a praça, ali números importantes né, aqui a academia ao ar livre, também bancos, academia ao ar livre né, que é uma marca já da gestão municipal, iluminação em LED também, iluminação em LED, tem três bancos, tem essa, aqui mais um banco, ali mais outro banco, e aqui os meninos né, começam a chegar para brincar também, e aí, estão colocando ainda né, aí a, e aí a, a gente já vê aqui, já praticamente finalizada, já a praça, é uma, mais um equipamento público que vai ser entregue aí pela, para a população de Caxias, que é uma, uma ruinha do lado, e também foi revitalizada, com o piso sextavado. Então, está aqui mais um, um equipamento público, além dessa praça aqui, aqui também no bairro Seriema, está sendo revitalizada, a rua, a praça do Acaraú, também aqui bem próximo, então, bem, bem interessante.